Olá, crianças, tudo bem? Aqui é o professor André, professor de arte da Rede Municipal de Educação de Votuporanga. E aí, estão preparados para mais uma aula de arte da semana? Então vamos lá! A aula de arte dessa semana, nós estamos começando a aula 10, a semana 10. Combinado? Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre sons para criar música. Na aula passada, a gente aprendeu um pouquinho sobre altura e intensidade. Nós aprendemos um pouquinho sobre som grave, som agudo, som forte, som fraco. Então a gente trabalhou um pouquinho sobre esses temas na aula passada. Então é importante que você revise, pegue sua apostila, sempre esteja dando uma olhadinha, lendo sobre esses assuntos, porque eles vão reaparecer novamente nas próximas aulas. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre as propriedades do som. O som no ritmo, o que é ritmo, o que é duração. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Então pegue a sua apostila lá na página 40 e 41 para a gente dar sequência. A primeira propriedade do som que nós vamos estudar é o timbre. O timbre é aquela característica que diferencia uma voz da outra, um som do outro. É a nossa identidade sonora, combinado? Então, por exemplo, a minha voz não é igual à voz de vocês. Nem a voz de vocês é igual à dos pais de vocês. Nossas vozes não são iguais à dos animais. Então o que diferencia esses sons são os timbres. Vamos ver então um exemplo de timbre. Cada som tem o próprio timbre. Ouça, por exemplo, o piar dos passarinhos. Esse som é bastante diferente do latido do cachorro, não é? E quanto ao gatinho? Você acha que o miado dele é muito diferente dos outros sons? Viram como são diferentes os timbres dos animais? Então o piado do passarinho não vai ser igual ao latido do cachorro, que não vai ser igual também ao miado do gato. Cada um deles tem um timbre especial, um timbre diferente. É o mesmo com as nossas vozes. Vamos ver outra característica. A outra característica do som, a outra propriedade do som, é a duração. É o tempo que demora um som. Então o som pode ser ou mais longo, ou ele pode ser curtinho, bem rápido. Vamos aos exemplos. Um som também pode ser longo, como o do motor de um automóvel em movimento. Ou curto, como o tic-tac do relógio. Conseguiram reparar na diferença? A duração do tempo? O barulho do motor dele dura mais, o automóvel, o do carro. Então ele vai durar bastante tempo. E o som do relógio é curtinho. Ele só faz tic-tac, para. Tic-tac, para. É menor. Então isso é a duração do som. Combinado? Vamos a mais uma característica, mais uma propriedade do som. Que é a impulsão. A impulsão, ela é um pouco mais difícil da gente entender. Vou tentar dar um exemplo. Impulsão é aquele som que a gente pode transformar ele com as nossas próprias mãos. Então, exemplo. Pensem vocês no barulho de uma porta. Pensem alguém batendo nessa porta com bastante força. Tá, 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 na porta. Sempre. Será que esse som do batido com a mão na porta vai ser o mesmo som se essa porta bater sozinha com a ação do vento? Então imagina se um vento forte bater nessa porta e ela bater lá, encaixar, né? Fechar a porta. Será que é o mesmo som do batido na mão? Vamos ver o exemplo. Ouça o som de uma pessoa batendo a porta. Agora ouça o som dessa porta batendo pela ação do vento. Os sons que você imaginou são parecidos com esses? Você percebeu alguma diferença entre eles? Qual? Agora ouça outras possibilidades. Alguém assobiando uma melodia improvisada. Uma corda de violão que quebra enquanto o violão é tocado. Repararam nas diferenças? Então existe uma diferença pelo som produzido sozinho e pelo som que tem a nossa ação, né? Que envolve as nossas mãos, que envolve o barulho do vento junto, né? Da corda arrebentando. Olha quantas maneiras, quantas possibilidades, né? A gente tem de diferenciar, de transformar os sons. E é por meio da impulsão que nós fazemos isso. A outra característica marcante é o ritmo, né? O ritmo que a gente já até trabalhou na aula passada um pouquinho, né? Com os copos. Lembram-se do ritmo? Que ele bater com as mãos, bater na mesa, subir e descer o copo? Aquilo é um ritmo. Então o ritmo é quando a gente intercala o tempo, que é a impulsão, é o som, e o repouso, que é sem som. Então quando a gente faz um barulho, para, para, a gente está intercalando sons e silêncio. Som, silêncio, som, silêncio. Isso é ritmo. Quando a gente vai misturando, misturando, misturando diferentes sons e silêncios, a gente vai criando as nossas músicas. Vamos ver um exemplo de ritmo. Ouça o ritmo tocado no tambor e tente perceber o intervalo entre som e repouso. Agora, experimente reproduzir o mesmo ritmo batucando na mesa. Então essa é uma das atividades que vocês vão fazer, tentar reproduzir esse som. Então como é que dá para reproduzir? Dá para reproduzir na mesa, dá para reproduzir com o corpo. Então dá para fazer... Dá para fazer de diferentes formas o som. Combinado? Hora da atividade prática dessa semana. Essa semana vocês vão produzir um chocalho. Ixi, professor, lá vem você com essas coisas difíceis. Não, é facinho, facinho. O chocalho pode ser feito com uma latinha, pode ser feito com uma garrafinha, pode ser feito até com uma caixinha de fósforo. Vocês podem usar a caixa de remédio que vocês tiverem em casa, que dê para colocar grãos. Então vocês vão pôr um pouquinho de grãos dentro. Quais grãos, professor? Pode ser uma colherzinha de milho, uma colherzinha de arroz, uma colherzinha de feijão, qualquer um deles, tá? Não precisa ser os três combinado, pode ser um só, um tipo. Vocês vão fazer um chocalho bem criativo. Olha que bonitos esses que estão aí. Então aqui tem exemplo feito com latinha, com garrafa, ok? Vocês podem soltar a criatividade de vocês. Depois, vocês vão tentar acompanhar essa música. Que dança, que não se dança, que trança, não se distrança. O grito que voou o mais alto foi um grito de criança. Que canta, que não se canta, que reza, que não se diz. O céu estava na rua, a rua estava no céu, mas o olhar mais azul foi só ela quem me deu. Foi só ela quem me deu. Legal, né? A música. Depois, quem quiser acompanhar certinho a música completa, ela vai estar na descrição do nosso vídeo, da nossa aula. É só vocês pegarem o link lá e colocar de novo pra ouvir mais uma vez e tentar acompanhar. Combinado? Essa foi a nossa atividade da semana, galera. Super fácil, super simples. Tem que anotar tudo que o professor está falando. Quem quiser, pode gravar um vídeo e mandar para o professor ver, tá bom? Como é que ficou a sua composição musical aí, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.